Olá pessoal, hoje apresentarei a você uma forma de se fazer uma máscara com uma camiseta, isso com uma peça antiga, aquela peça, uma máscara reciclável, vamos falar assim, você pega uma peça, aquela peça antiga que você tem e acredito que todos tenham uma peça no seu guarda-roupa, que esteja já velha e que você possa estar fazendo esse trabalho. Bem, e eu vou iniciar esse trabalho mostrando a você que você pode confeccionar de uma forma bem simples, sem máquinas de costura, e isso é um item que eu fiquei bem preocupado em como fazer uma máscara sem a máscara, sem utilizar uma máquina de costura, pois muita gente seria meio inviável estar fazendo a máscara em uma máquina de costura. Bom, vamos a ela. Bom, aqui eu peguei a parte da manga, a manga, vamos dobrar essa parte ao meio. Vamos fazer uns pequenos cortes, onde será passado o cordão, aqui vocês podem estar confeccionando a peça de uma forma muito simples, e uma peça que seria reciclada, vamos falar assim, né? Então aqui você faz toda a furação. Vamos repetir do outro lado. Aqui você tem toda a furação já feita. Agora nós cortaremos a parte que fará... ... Vamos lá. Bem, agora nós vamos dar uma esticada para que a malha fique em forma de cordão, vamos falar assim. Olha que bacana, ela vira um cordãozinho, um cordãozinho bem maleável. Vamos cortar essa parte da costura. Agora nós abriremos um pouco para que nós possamos chegar à colocação da peça. Olha que bacana. Olha que bacana. Bem, e aqui está praticamente pronta. Agora nós vamos dar um nó nas extremidades. Esse nó vai ser ajustado posteriormente. Essa máscara fica dupla, então você também pode colocar mais uma proteção interna. Eu vou demonstrar, mas eu acredito que não seja necessário, pois a malha já é bem encorpada, então não seria tão necessário ter mais um tecido ou um lenço aqui dentro da máscara. Mas eu vou colocar como exemplo. Bem, então você pode estar colocando internamente mais uma proteção. Bem, vamos ver a prova. Vamos ver como ficou essa peça. Bem, e aqui ela está pronta. Uma peça reciclada, uma peça reciclada, uma peça muito legal que te dará uma proteção. E é isso, pessoal. É isso aí, gente. Produza sua máscara. Sem costura, sem agulha. Muito fácil. Isso é verdade, né? A costura, ela deixa meio difícil de fazer as coisas. Agora sim, é tranquilo, bem fácil. E ainda você está usando um material que, vamos falar, você não descartaria, né? É lavável, não é uma coisa descartável. E é lavável também, isso. E esse daqui, como usou a camiseta, é um tecido 100% algodão. E aí ele colocou uma entretelinha assim, para dar mais segurança ainda na hora de respirar e de falar. Achei ótima. Marido, você é muito inteligente. Então é isso, pessoal. É o Terry e a Karina. Tchau, gente. Um abraço.